Eu tô aqui, eu tô em escalação O chão já é meu amigo, vai com ação eu tô Barulha, Red Bull, Whisky, Raimbo Chegou um pouco átimo, vai ganhar, vai dar ação ação A água toda de corinha, eu não tô em escalação Eu estou sempre aonde, o pai, o pai, o pai, o pai, vai balançar Eu estou sempre aonde, o pai, 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 o Obrigado! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Arrebento, é querido Opa, ele é dor! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Fala, asco Aí Sai que não sai, meu irmão Sai que não vai Puxa essa Tô, 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 tô Tô, tô Tô, 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 tô Tá, mas eu acho vou É a partir da rosa